É isso aí pessoal, ó O palmetrezinho tá pronto aqui Aqui ó O pessoal pediu pra mostrar aqui Meus quadros aqui Outra oportunidade, aí os quadros Tem umas carninhas aqui no fogo E a partir das quatro e meia aí vai ter live Aguardando aí Léo Aboiador E também vai ter Flavio Alves cantando as músicas vivo pra vocês Show de bola, ainda tem umas coisas ali pra arrumar ali As cadeiras, as coisas As luzes Estriper aí, ó Aqui gosta de mandar caru, viu pessoal Minha plantinha aí, como é Mandar caru Aqui é a chique-chique, né Chique-chique Que é mandar caru Sem spin, não sei se dá pra vocês verem aí Ele tem um spinzinho bem Bem pequenininho Vê se dá pra mostrar pra vocês Ó Quase nada, ó Pode passar o dedo aqui que nem Mandar caru sem spin Então esse aqui, faxeiro, ó Faxeiro E tá grande ele, viu Ó Onde ele é pequenininho, mas isso aqui fura, viu Isso aqui eu peguei quando eu fui fazer a live dos Aboiadores Aí eu trouxe aqui pra casa E isso aí, ó Minhas plantas decorativas É tudo aqui da nossa região Ó os quadros aí, pessoal De perto, ó E vai lembrando aí, ó Não perde essa live de hoje Vai ser bom Pra sortear os dois chapéus Aí os quadrinhos aí, ó Aí os quadrinhos aí, ó Tem quadro aí da Peps Né As frasinhas aí, tudo Aí, ó Aqui podemos até passar do ponto Mas a carne nunca Histórica Rota 66 Aí, ó Uma tabinha de carne aí Com decorada E pra encerrar aí, ó A do Red Label Né Olha lá o Red Label Vocês tão vendo o Red Label, né Precisa voltar Aí também, ó Decorativo aqui, ó Essa tabinha aqui foi o que fiz E foi o que fiz, ó Pra vocês verem, ó Aí, ó A abridorzinha que eu fiz também Decorada Aqui outra, ó Em alto relevo Foi o que fiz Essa tabinha já Com um negocinho aqui E é isso aí Aguardo vocês pra live aí Quatro e meia da tarde E tamo junto Valeu Aguardo vocês Quem quiser participar da rifa também Daqui a pouco Eu vou estar disponível aí Pra Já pra estar anotando os nomes, né Que é R$10 a rifa Tua de chapéu E um é gratuito E vai ter Tuada Aboio Meu amigo Léo E vai ter música Com Flavinho Alves Olha o Maribonda aqui, ó A besteira Você sabe o que é Maribonda Olha aí Tamanho A moleza Ferroadinha do mistério Essa aí deve ser show Olha lá, ó O tamanho do ferrão dele, olha 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 a molezinha do ferrão, menino Tem uns 5 ou 6 Porque Acho que eles foram sim embora Tá afiando, olha Aí, aí, aí Você já tá de perto Foi isso aí Vai deixando o like no vídeo aí Se inscreve no canal E deixa os vídeos ativados aí Pra não perder As notificações E a live Tamo junto aí, ó Tchau